Segue as regras, são nos teus pais que tu alegres Vai à escola, não tires negras, tu cumpras leis Trabalha, seu feliz, ajuda o desenvolvimento do teu país Mas como é que eu posso ajudar quando não sou ajudado Pelas merdas que digo, eu sou censurado Pela forma que me visto, sou discriminado E a polícia que me devia proteger, não me deixa descansado Não acredito neste sistema de ensino, para o ciano Porque eu não sou um número sócio, eu sou um ser humano Então porquê que nos avaliam, com notas e escalas E nos cortam a criatividade, fechar-nos em salas Não tenho balas nos olhos, eu consigo ver Nem com balas nos olhos, nos conseguem meter Eles têm floreados e volhos para se esconder Mas se nós fomos aos molhos, eles vão entender Que um polícia não pode abusar de poder que a sociedade me investe Um professor não te pode avaliar só pelo resultado do teste Nos jornais não vem tudo aquilo que disseste E se o país está assim é porque tu quiseste Ou por lavagens de dinheiro e falsos investimentos Nostalgia de Salazar e do tempo dos descobrimentos Mas os cães que nos recordam isso São os que dão a palavra e não cumprem com o compromisso Não acredito em partidos políticos, organizações Não passam de falsos moralistas em prol de religiões Por isso larga o iPhone, o Instagram e o Nokia Porque nasceu esta original, não queiras morrer uma cópia Crença e rejection que pegando as Dave Porque nasceu essa original e a gente são Isso significa que os pleasedes Desculpa para isso Para issoinander 爆